Seja bem-vinda, Sussu. Ai, que coisa bem-vinda que falei, Sussu. Fala salsicha pra mim, fala. Salsicha. Ai, que lindo! Seja bem-vinda, só não repara não que a gente tá em obra e estamos até pensando em fazer uma... uma... varanda gourmet. É, mas é que é o nome besta pra churrasqueira com tijolinho. Meu Deus, nossa, Cris! Diga, diga! Eu acho assim, você tem uma família, assim, mais rica da área toda. O que vale é ter saúde, Sussu. Querida, tudo bom? Oi! Sou Américo, tá? Bom dia pra vocês. Astor, fô, astor. Isso é Américo, ô meu cunhado, ô meu... Ô, cunhadão meu! Olha só, eu tô tentando impressionar a Suelen, viu? Tô percebendo, tô percebendo. Então, por favor. Eu que tô impressionado, né? Com teu naipe, tu conseguir uma namorada tão bonita igual a essa. Eu ainda não... Eu não... Não consegui ainda não, tá? Não? Eu tenho que fingir que eu sou rico. Então, por favor, não quebra tudo, tá bom? Mas fingir que é rico vai ficar mais pobre ainda, tá? Com ela que eu vou lá pra... Mares vias, sente as mares vias... Ô, Cris, ô, Cris, ô, Cris. Mas tu vai só à praia, o Guarujá é mais perto. Shhh, eu vou pra casa do pai do Groselha. Rico pra caramba, meu irmão. Gente boa. Que maluco, cara. Groselha é apelido de gente pobre. De rico é outro apelido. É caviar, é salmão, entendeu? Meninas, 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 meninas. Olha só, quem tá fazendo aqui a obra assim, é assim, é arquiteta? Não é arquiteta que fala? É arquiteta que fala. É arquiteta. É arquiteta. É arquiteta. É a Doralice. 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 E olha, ela aprendeu tudo sozinha. Verdade. Mentira! Tudo, tudo. Autodidata, uma coisa. Gente, eu não sei desenhar nem casinha de pauzinho. Uau! Uau! Tu vai ter dinheiro pra ir pra lá? Din... Américo, eu vou ter dinheiro porque eu vou vender essa chuteira aí que custa uma fortuna. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui que eu vou levar. Ô, meu... Cadê meu dengo? Cadê que eu não vejo? Cadê? 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 Achei! Meu amor, eu vou ter que... Você vai ter que esperar um bocadinho só. Não. Só um minutinho. Você vai esperar. Vai esperar. Só um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Que eu vou lá fora que eu tenho que ir no banco pra tirar o meu chulé. O chulé, não. Nada. O... O dinheiro. A aplicação. Porque eu tô... Investimento, investimento. Investimento. Tá vendo, Américo? Você me confunde. Você me deixa todo confundo, cara. Nossa. Ai, que pessoa mais linda, tá bom? Cadê? 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 Gostoso. É uma delícia. Gostosa de você, maravilhosa. Uau. Rebola pra mim, vai. Rebola. Ai, meu Deus do céu. 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 É... Sueli. Oi. Você não quer comer alguma coisinha assim? A gente tá fazendo ali uma chuleta, uma picanha, uma costelinha. É liberado? É liberado. O que você quiser. Hoje você manda. Ai, meu Deus do céu. Velho BBB. Bobo, babão e brocha. Você! A senhora é a arquiteta? É. Senhora? Senhora? Senhora é a senhora, sua projeita. Ah, nobre... Nobre arquiteta. Arquiteta. É, nobre arquiteta. O Cris tá interessado nessa moça aí, entendeu? E ela tá achando que ele é rico. O Cris dá golpe do baú no Cris? Meu Deus do céu, essa garota tá muito na merda, hein? No Cris não é golpe do baú. É golpe do cofrinho. Mas o Cris tá muito afim dela? Tá. Ai. E a concorrência é grande, hein? Ai, então abre uma licitação, gente. Ô, Doralício, olha só. Você não tá entendendo. Você precisa fingir que você é arquiteta. Entendeu? Você vai ajudar ou não vai? Mas, peraí, o que eu ganho com isso, Américo? Você ganha a alegria do teu sobrinho. Mas só? Ah, eu... Eu vou me esforçar, Américo. Eu vou me esforçar. Tá bom, tá bom. Ô, Doralício, me diz uma coisa. O material de construção já chegou? Ah, não. Vai chegar depois do almoço. Já te falei mil vezes. Tá aí. Demora muito pra comer esse material aí, ó. Não, não sei. É porque eu tô com pressa. Eu preciso ir no concurso de dança do Miguel. Tô pronto, Lady Dora. Vambora? Tô pronto pra ir pra esse shopping aí, pra gente... Ué, quem? Uh, caiba! Uh, 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 ha! Ah, a Samira, ou... Suelen. Suelen. Então, esse daqui é Reginaldo. Salve. Design de interiores. E também meu assistente. É, eu assisto mesmo. A Doralício, então, pra mim, ela é que nem série. Tem uns dois meses já que eu tô maratonando, não é não? Ai, você curte série? Eu adoro série! Eu faço três repetições de quatro apoios. Não, mas não é... Opa! Repete, repete, repete. Eu vou de novo? Ui, ai, ai! Ui, ai, ai! Pô, se eu tiver precisando aí de mais um apoio, eu tô com uma perna sobrando. Ah, é, Reginaldo? É? Olha só, depois eu te treino. Por que que o saci tem uma perna só?